Música São vários assuntos que rodeiam o mundo Chega no debate, todo mundo Who says insultos Respeito geral, chegam nas ideias 점en Mas vem na moral, o manu montanha serve o GDS Prezo pesadão, esquece, liga o wi-fi Avisa o pessoal, pode ficar tranq Se nem passa mal Oh, quem é que vem? Hey, por topo importante Oh, ideia mais de cem Hey, resenha de gigantes Oh, quem é que vem? Hey, por topo importante Oh, ideia mais de cem Hey, resenha de gigantes